Fala galera do Esporte Clube Peruíbe, tô passando aqui pra dar um recadinho pra vocês, que Deus continue abençoando vocês aí no Futset, sucesso, que Deus ilumine a todos aí, um ótimo jogo, muita raça, muita vontade de vencer, isso é o principal, e competir sempre. Um abraço a todos aí, Deus abençoe, sucesso, e que Deus ilumine nessa partida.